Salve, salve, salve simpatia Quem que viu o bem te vir? A sábia, sábia já A lua só olhou pro sol E a chuva abençoou O vento diz que é feliz A águia quis saber Por quê, por quê, qual será Que o sapo entregou Ele tomou um banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água No lindo lago do amor Ele tomou um banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água No lindo lago do amor Quem que viu o bem te vir? A sábia, sábia já A lua só olhou pro sol E a chuva abençoou O vento diz que é feliz A águia quis saber Por quê, por quê, por quê, por quê Por que será Que o sapo entregou Ele tomou um banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água No lindo lago do amor Ele tomou um banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água No lindo lago do amor Ele tomou um banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água No lindo lago do amor Ele tomou um banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água No lindo lago do amor Se você quer me seguir Não é seguro Você não quer me trancar Num quarto escuro Às vezes parece até Que a gente deu um nó Hoje eu quero sair só Você não vai me acertar Você não vai me acertar A queima a roupa Vem cá, me deixa fugir Me beija a boca Às vezes parece até Que a gente deu um nó Hoje eu quero sair só Não demora Eu tô de volta Vai ver se eu tô lá na esquina Deve estar Já deu minha hora E eu não posso ficar A lua me chama Eu tenho que ir pra rua A lua me chama Eu tenho que ir pra rua Eu tenho que ir pra rua Se você quer me seguir Não é seguro Você não quer me trancar A queima a roupa Vem cá Me deixa fugir Me beija a boca Às vezes parece até Que a gente deu um nó Hoje eu quero sair só Hoje eu quero sair só Não demora Eu tô de volta Vai ver se eu tô lá na esquina Deve estar Já deu minha hora Eu não posso ficar A lua me chama Eu tenho que ir pra rua Vai Vai ver se eu tô lá na esquina Deve estar Já deu minha hora Eu não posso ficar Não A lua me chama Eu tenho que ir pra rua Vai ver se eu tô lá na esquina Deve estar Tchau Já deu minha hora Eu não posso ficar Tchau A lua me chama Eu tenho que ir pra rua Vai, vai Vai ver se eu tô lá na esquina Deve estar Já deu minha hora Eu não posso ficar A lua me chama Eu tenho que ir pra rua A lua me chama Eu tenho que ir pra rua 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 Ha ha Quando a turma reunia Alguém sempre dizia A-de-nora-de-nora E o malandro descrevia E logo já se via A-de-nora-de-nora E até que ela chegasse a um motel de classe Adiora, adiora Dava um frio na barriga e pedra e muita briga Adiora, adiora E nos espelhos ela se despe Dança nos olhos de uma chagrete E o pessoal a pior é pedir Mas o verdadeiro fato está dentro do quarto Adiora, adiora Ele abre o seu armário e vê no calendário Adiora, adiora E se abraça em frente a ela o terno corpo dela Adiora, adiora Desenhando na novela a boca o beijo dela Adiora, adiora E nos espelhos ela se despe Dança nos olhos de uma chagrete E o pessoal a pior é pedir Quando a turma reunia alguém sempre pedia Adiora, adiora E nos espelhos ela se despe Dança nos olhos de uma chagrete E o pessoal a pior é pedir Mas o verdadeiro fato está dentro do quarto Adiora, adiora Ele abre o seu armário e vê no calendário Adiora, adiora E se abraça em frente a ela o terno corpo dela E se abraça em frente a ela o terno corpo dela E se abraça em frente a ela o terno corpo dela